Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Srs. Secretários de Estado, caros colegas. A pergunta é muito direta, obviamente que a governar é optar e o Governo optou por diminuir os impostos diretos, mas aumentar substancialmente os impostos indiretos. É uma opção e, portanto, compete-nos respeitar a opção de quem está legitimado democraticamente para esse efeito. Mas, de qualquer maneira, Sr. Ministro, vou pôr uma questão concreta que tem a ver com a região autónoma dos Açores e, quando eu ouvi a intervenção do meu colega Sérgio Ávila, eu pensava que ele ia falar nesta questão. De qualquer maneira, o aumento dos impostos indiretos sobre o tabaco terá um impacto, Sr. Ministro, sobre a produção do superproduto das cigarrilhas nos Açores, neste caso concreto, e sobre a própria indústria do tabaco nos Açores. Como sabe, a indústria do tabaco nos Açores tem o seu peso económico e foi-nos dado a conhecer a preocupação da indústria relativamente aos impactos sobre o superproduto das cigarrilhas. Isso implicará, segundo a indústria, implicará que poderá pôr em causa, ou aumento será da ordem dos 2,5%, quase 2,5%, sobre as cigarrilhas, concretamente, e pôr em causa a linha de produção destas cigarrilhas, o que significará um despedimento de 25 trabalhadores. Para uma economia pequena como a nossa e dispersa, eu gostaria de saber se o Sr. Ministro estará disponível e sensível, tendo em conta a sensibilidade social que se espera do Governo Socialista, para esta realidade e se haverá disponibilidade para negociar nomeadamente esta situação. Muito obrigado.